Após termos ido até Ushuaia, nossa meta agora é ir ao Alasca, para percorrermos todas as Américas de ponta a ponta. Depois de uma noite no meio da floresta, como mostramos no vídeo anterior, temos uma passada rápida na cidade de Uasila, onde aproveitamos para fazer mercado e passamos uma noite no Walmart. Agora, estamos saindo em direção a Fairbanks. Nesse vídeo, vamos mostrar as paisagens incríveis da estrada do Parque Denali. E ainda, nossa primeira noite com a temperatura mais baixa que pegamos, por enquanto, aqui no Alasca. E como fazemos para ficarmos quentinhos dentro da Joselita. Ah, mais uma coisa, vocês já ouviram falar sobre o Magic Bus? Então, fica até o final do vídeo, que você vai conhecer essa história. Olha só, gente, a paisagem. A Zerita parou aqui. Muito linda. Olha só, estamos usando. É, mas também, deixa eu mostrar para você. Está quantos graus? Agora, está nove. Só que vai chegar... Deixa ele carregar, né? Mas é oito. Oito. Só que vai chegar a quatro. Vai ficar várias horas a quatro, né? Quatro, 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 né? Amanhã cedo, ó. Dez horas da manhã vai estar cinco. Então, está muito frio. E também, qual é o problema? Qual é o problema? Seiscentos e setenta metros do nível do mar. Até agora, a gente estava no baixo. Então, como a gente estava lá no baixinho, né? No nível do mar. Não estava tão frio. Mas subir a montanha aqui... Hum... Deu... Deu uma pegada, viu? E olha que bonito lá fora. Já está ficando as cores do outono. Tá? Bonito. É. Aí a gente falou assim... Ai, Vi, vamos pegar o negócio. A gente pegou ali, ó. Deixou de bola. Aí deu um pouquinho de janela aberta, né? Para ventilar um pouquinho. Aqui está aberta, ali está aberta. A gente vai deixar um pouquinho ligar, depois desliga. E assim vamos esquentar a casinha. É isso. Funcionou? Não explodiu, não funcionou. Por enquanto. Gente, bom dia. Dormimos aqui, próximo ao Parque Denali. Joselita, ali, bonitinha. Muitas montanhas por todos os lados. Amanheceu muito frio. Essa noite chegou a 3 graus. Tinha muita neblina, muita chuva também. Mas a gente parou num lugar alto, protegido. Então, tranquilo. Vou dar uma olhada ali no rio. Tem um riozinho que passa ali. Vou ali dar uma olhada. Ontem, quando a gente chegou, nem fui lá ver nada. Olha lá, montanha com neve em cima. E aqui ficou bem legal, bem tranquilo. Bora lá ver o rio. Gente, esqueci de falar. A Cris não veio, não apareceu. Porque ela está terminando de colocar as coisas nos lugares. Para a gente poder seguir viagem. Então, bora lá. A estrada passa ali. Lá naquela ponte. Mas é muito bonita essas montanhas. Gente, olha que lindo. Neve lá em cima. Estamos a 670 metros do nível do mar. Então, esfriou bastante devido a altitude. Nós estávamos próximo ao nível do mar. Então, próximo ao nível do mar não é tão frio quanto na altitude. Claro que 670 metros do nível do mar é muito pouco. Para quem chegou a 4750, 670, não é muito. Mas, para o frio, já pegou. Já pegou. E a gente que não gosta de frio ainda. Nossa, terrível. Gente, uma caminhadinha. E já cheguei aqui. Olha, os caras vieram com o carro até aqui. Tem barca de pneu de carro aqui. Para quê? Vai descer ali. Está louco? Olha isso. E aqui tem o riozinho. Olha que legal. Você vê. O pessoal vem curtir aqui. Tem uma fogueira ali. Aqui também tem. Ali atrás também tem. Não vai dar para ver. Mas tem. Depois eu mostro. Olha aqui. Vamos descer aqui. Para ver. Acho que o pessoal desce com o carro aqui. Olha aqui. Tem sinal. Desceram com algum tipo de carro aqui. Tem sinal de pneu? Está louco. Aí não. Aqui. Aí começa a ficar perigoso. Ainda mais com o tempo de chuva. Vai que sobe aí. O nível. A água. Olha lá. E a água como sempre. Muito limpinha. Olha lá. Muito limpinha. Não vi peixes ainda. Mas deve ter. Bem legal. O pessoal vem pescar aqui. Tem linha. Deve ter peixe aqui sim. Olha aí. Olha que legal. Bonito hein. Bem bonito. Não dá para ir ali. Pena que não dá para ir ali. Se desse para ir ali. Eu acho que ali fica mais fácil de ver se tem peixe. Não vou entrar no meio do mato não. Vamos subir. Olha lá. Dá para ver a Joselita ainda daqui. Dá para ver. Está lá no cantinho. Com esse tempo de chuva. É bom ficar um pouquinho distante do rio. Então. Com certeza a água não chegaria lá. Aqui. Olha. Dava para dormir aqui também. A gente veio aqui. Manobrei aqui. Mas achei que lá era melhor. E aqui estava mais próximo da rodovia. Mas aí o pessoal vem fazer. Passar o dia aqui. Fazer uma fogueirinha. Passar a noite. Sei lá. Bem legal. Bem bonito. Caminhada não é longa. Mas está muito frio. Está muito frio mesmo. Agora de manhã estava a 6. 6 graus. Esse lugar aqui é bem bacana. E mesmo distante de tudo, no meio do mato tem internet. A gente está com dois pontos de internet. Na escala lá de sinal. Na escala lá de sinal. Que vai até 3 ou 4. Acho que é 4. Se eu não me engano. Então tem uma boa internet. mesmo no meio do nada. E é muito complicado quando a gente fica sem internet. Ficamos algumas vezes. Mas a grande maioria das vezes a gente tem internet. Isso é incrível. Porque não esperava isso. Eu esperava que ia ficar muito mais sem internet. Porque você está no meio da montanha. No meio do mato. No meio da selva. Então. Ter internet aqui. É muito bom. Olha essa neblina. Lá do lado das montanhas. Gente. Tchau. Vemان. Vi. Vem. Tchau. Gente, oi. Ainda estamos aqui no Alasca. Olha nossas roupas, tá muito frio aqui. Espreuou bastante essa noite e a gente tá passeando aqui pelo Parque Denali. E aqui estamos em um ponto onde tem o Magic Bus. Para quem não assistiu o filme Into the Wild ou Natureza Selvagem, eu acho que em português, é a história de um rapaz que veio aqui para o Alasca e ficou aqui no meio da mata e acabou ficando preso. Bom, quem não assistiu, assista. É uma história muito bonita. E nós viemos aqui que tem a réplica do ônibus original, mas essa réplica é a original do filme. Ela é réplica, mas ela é original. É isso mesmo. Então a gente vai mostrar para vocês o Magic Bus. Bora lá? Ah, e tem uma coisa. Eu vi na internet a localização do ponto onde o ônibus original ficava. É aqui para a esquerda, há umas 10 horas de caminhada. Então acho que eles escolheram o ponto mais próximo para deixar o ônibus. E aqui é a entrada. Aqui tem um bar. E ali é o Magic Bus, que vocês viram no filme. Aqui é um barzinho, ó. Ó, gostoso aqui. As crianças lá dentro. Ó, a gente está a 79 milhas do Polo Norte. Você vai para o Polo Norte É a cidade do Polo Norte E Anchorage 187 E a gente já teve lá Caraca Que legal Ai, a gente que viu o filme É muito emocionante Muito legal Aqui, olha Tem fotos dele Cartão postal Tem fotos da aventura dele O verdadeiro Ou é do filme Não tenho certeza Tem um dia do Magic Bus Que legal Que legal É emocionante, né Mi? É verdade Vamos tirar uma foto A camiseta que ele usava Tirar uma foto O local onde ficava o Magic Bus O local onde ficava o Magic Bus Verdadeiro O original mesmo Existia O ônibus estava lá Mas muita gente Depois do filme Começou a visitá-lo E aconteceram Vários acidentes Muito graves Então Tiraram de lá E eu não sei onde está agora Eu vou até pesquisar Se eu descobrir Eu deixo aqui pra vocês Eu vou até terem Eu vou até terem Eu vou até terem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho